Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre quanto rende 18 mil reais lá no tesouro prefixado. Lembrando que esse vídeo aqui é de caráter informativo, mostrando pra você o rendimento dentro de um ano, também uma média mensal de 90 mil reais lá no tesouro prefixado, beleza? A única coisa que eu peço pra você, a moeda de troca, que é o quê? Dá o like nesse vídeo, então curte o vídeo, se inscreva no canal, beleza? Qualquer dúvida pode escrever nos comentários. Então já vamos à tela do computador, agora mesmo, sem enrolação. Antes de falarmos quanto rende os 18 mil reais no tesouro prefixado e fazermos a conta, vou levar em consideração o seguinte. Nós estamos considerando nesse cálculo o tesouro prefixado 2025 com rentabilidade de 12,78% ao ano. Lembrando que ele tem o vencimento para final de início de 2025 e é sempre interessante se você investir em tesouro, seja prefixado IPCA, levar até o final do vencimento para não ter penalizações no seu rendimento do investimento, ok? Vou fazer o vídeo como um ano, certo? Mas temos ainda mais dois anos e meio para o final do tesouro prefixado. Então bora lá fazer a conta. Então ele é oferecido, né? Taxa de 12,78%. Temos que descontar, então, a taxa de custódia da B3, né? Para tesouros diretos, que são 0,20% ao ano. Então, descontando ali, né? Deu 12,58% ao ano. Bora fazer a continha, então, aqui. Colocamos os 18 mil reais, que é o investimento inicial, mais a taxa de 12,58%. Temos um total de 20.264 reais, certo? Temos que descontar o investimento inicial, que são 18 mil reais, sobrando 2.264 reais. Bom, esses 2.264 reais, ele já é o meu retorno, o meu lucro? Não, não ainda. Por quê? Porque se trata do investimento ao qual nós temos que pagar imposto sobre a rentabilidade. Sim, mais uma cobrança de imposto. Mas o que acontece? Essa alíquota do imposto cobrado, ela depende do tempo que ficou investido, né? Então, nesse caso, nós estamos fazendo a simulação para um ano. Um ano é 365 dias. Consequentemente, nesse caso, nós entramos numa alíquota que é mais de 360 dias e menos de 720 dias investido, que essa alíquota é de 17,5%. Vou escrever aqui imposto, né? Entre parênteses, para melhor o entendimento. E tem uma lei que está lá no Congresso, não sei se é Câmaras dos Deputados, Senador, enfim, para ser votado para ficar fixo em 15%. Até hoje não foi para votação, não sei quando vai ser. Então, ainda continua sendo essa por tempo. Então, vamos descontar aqui. Vai dar 1.878,13. Então, agora sim, os 1.868,13 é o seu rendimento dentro de um ano no Tesouro Prefixado. Lembrando que ele é um Tesouro Prefixado, ele tem a sua taxa fixa, indiferente se a taxa se ele tem que subir ou descer. E agora, nós vamos fazer uma média mensal que é dividido por 12, porém, nós temos uma explicaçãozinha aqui também, né? Por quê? Esse investimento tem juros compostos. Como ele tem juros compostos, ele quer dizer que o primeiro mês vai render sobre 18 mil, e o décimo segundo mês vai render sobre os 18 mil, mais o rendimento dos 11 meses anteriores. Juros compostos trabalham dessa maneira. Quanto mais tempo se passa, mais ele cresce por conta dos juros compostos. Dando essa média de 155, então, aí. A única coisa que eu peço para você, né? A moeda de troca vir aqui embaixo, curte o vídeo, né? Então, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Um grande abraço aí para você e eu lhe vejo no próximo vídeo.